Aqui. Faltou só ajudar o Daniel aí, velho. Pra cá? Não. Pra cá. Oliver. Olá, Oliver. Eu vim lá no quadro. Não tem problema em jogar de novo. Eu quero um desafio. Embora escravidas em sombras, a parede do filho de Nathaniel é imensurável. Esse deve ser o seu meio escuro. Parabéns pela cursa. Vem lá, encontre alguém mais pra jogar com. Eu sei quem você é de verdade e qual é o seu lugar. Você precisa se unir de novo a Nathaniel. Spoil, Sport. Eu não vou voltar. Eu gosto disso aqui. Eu fiz uma família para mim. Eu gosto de jogar todo o tempo. Gosto disso ou não, o seu lugar não é aqui. Sim, eu gosto. Você não pode me fazer fazer nada. Eu não quero jogar com você mais. Ele está escravidando. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Será que eu tenho que falar com o Halsing para ele vir aqui comigo? Ô Halsing. Então, eu vou jogar com o Halsing. O Céthric Thorn não está mais. Prepara pra lutar? O Halsing ainda resta. Eu preciso estar cuidadosa. Não tem nenhuma novidade. Estamos lutando desde que a gente chegou. Onde é o Halsing? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Eita ferro! Nossa, ele sumiu, mano! Sim, mas eu preciso de fazer um negócio. Aí eu voltei só pra fazer. Quero ajudar o Halcy. Esqueci o total dele. Mas eu não sei se ele está despertando o acampamento. Deixa eu ver se eu achei ele lá. So,京му? Então... Isso... É... Gareira... Eu já tinha falado... Brahma... Halcyn? Sumiu o cara Não, o Halcy não morreu não Certo que quando eu mudei de capítulo ele até apareceu na cutscene Aqui dentro, será? É como... É como que sua mente... Quero que você morre É uma discussão É o Duque, não é? Ah não, é agora que eu salvei a verdade, esquece Estou tentando Ahn... Estou tentando amigo, acabei de falar Aqui o Halcy Amigo, me ajuda lá velho Isso aqui eu tinha falado para ele já Todo momento E eu já pedi muito de você Sem estar no seu lado Se você me quer Eu sou seu Eu espero Eu espero Você que lute Eu achei que você ia me ajudar no bagulho e me ajudou que pune Aqui nós vamos Aqui nós vamos Eu acho que eu escutei o dado Domo da noite Seja lá o que você for Domo da noite Está coberto por escuridão Domo da noite Está coberto por escuridão Está coberto por escuridão Eu vou fazer meu próprio divertido se eu quiser. E meus próprios amigos. A cada um que eu estou batendo, está dando dano no Breguenites dele ali. O cara quebrou... O cara quebrou minha... O cara é um divertido? Porém quando eu bato na mamãe e no papai eles não tomam dano no negócio. Eu não estou certo porque. O cara está rolando ainda. Você quer jogar? Deixe-me mostrar meu favorito. A memória é fofinha. Ah, beleza. Um urso-coruja. Simplesmente um urso-coruja. Deixe-me ver se os deuses estão me assistindo. Está na hora do Kamehameha então. Senta muito ai, crianças. Desculpe-se. Desculpe-se. Você deveria estar jogando, não rompendo as coisas. Aqui eu brinco quebrando. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Eu estou acertando. Eu estou acertando minha mão. Eu estou acertando minha mão. Você será desculpa. Tá, eu tomo o dano do papai. Vou acertar. Caraca, tirou um solequinha ali Hum, vamos ver O que você está fazendo isso? Tudo que eu queria fazer era jogar Começa Agora soltou o seu, amigo Você tem que matar a criança? Pode isso, produção Por que você não podia me deixar alone? Por que eu não posso ficar aqui, jogando? Tive tudo que eu queria Aqui! E você arruinou Eu não estou deixando Você não pode me fazer Ele não tem nada para mim Ele me deixou aqui todo esse tempo Eu tive que fazer tudo para mim Mesmo quando era escuro Mesmo quando eu estava alone Eu não me derrubou Hum, nossa logo a Carla que está sendo a psicóloga da bagaça aqui Você foi muito corajoso e inteligente Pense em tudo o que pode fazer para ajudar o Nathaniel Mas ele ainda quer me voltar? Eu me mudou Um monte de coisa Mudar é bom É assim que se cresce Juntos vocês dois serão mais do que eram antes Mudar é bom, é assim que se cresce Então eu não teríamos que fazer amigos para jogar com eles Mais do que amigos, brothers Eu teria alguém de verdade Eu gostaria E ele também, eu acho Ok, eu vou fazer Eu quero fazer Tchau E obrigado por jogar comigo No prato Vendo seus aliados Halcy é grato por termos ajudado a proteger a santidade da vida Podemos contar com Halcy os poderes brígicos formidáveis Caso seja necessário Ok Acho que era só isso que tinha esquecido de fazer De resto, estamos liberados Certo? E aí tio, boa noite E aí Se eu esqueci algo mais não é importante O artigo capítulo 3 Eu acho Ah é, vai ter uma briga aqui, lembrei Os caras lá da... Vai ter uma briga aqui com os gitanques que estão caçando a gente Vai ter uma briga aqui com os gitanques que estão caçando a gente É melhor não ser curto Ou não Nada Os caras de Wargaz falaram de te matar Eu não vou fazer o mesmo erro Gente Mas não vai ter uma briga aqui com os gitanques que estão caçando Mas não vai ter queimar Mas não vai ter uma briga aqui com os mineiros O destino é meu Você tem um ter um teste que está caçando Não é mais mais simples Vem a luta Eu não darei Eu sou fúria, eu sou morto Eu vou ser teleportada para cima para a gente poder finalizar essas arqueiras Porque as arqueiras desmachucam Desmachucam-me Eu vou levar o arqueiro Que tristeza Teleporte e caindo, que comédia Muito bom gelo É cachaça Ai 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 Agora aqui Deixa-me ver Praga Isso aqui é de escolher doença né Confusão, provocação de oportunidade Apenas que ele pega os dois Apenas que ele pega os dois Só pegou um Vamos tentar pegar esse cara aqui agora Sério que não dá mano, vou ter que gastar outro passo Na dúvida vai de arco mesmo né Menos arriscado Tô louco Flecha de muitos alvos Seria o que é isso Essa luta é foda mano É mais difícil o maluco lá que a gente matou Só para tirar a parada dos dois Eu tenho que defender isso Vamos ver o que posso fazer para ajudar aqui Aí o lacerante Chance muito baixa O alvo está próximo demais Vamos Vamos, você não pode ficar isolado Mas Super espontâne minha querida Deixa eu colocar uma vagacinho das pontas da gente Porque nunca é demais né O que dá para jogar ele lá em baixo? Acho que não agora que eu gastei ação, mas... Eu não vi a almas, mas o cara está mais chato. Não creio. E aí, Lizzo? I made a shotting. Colter, eu preciso de sua ajuda. Faltou usar isso aqui também, isso aqui ajuda pra caralho. DPS, ser bem-vindo. Vamos acabar com isso. Talvez ele mora agora, vamos ver. Pesado demais pra arremessar. Me arremessa nela. Ninguém põe um Dwarf. Vai que derruba. Vem cá. Era muito bom isso. Simplesmente funciona. Vamos lá, Ria. Excelente. Puxa, o que veio sozinho? O que é isso? Nem tem gelo ali porque foi. Viu, hein? Precisa ficar concentrado. Não tem jeito. É, a chance está melhor. Morte! Beleza! Beleza! Vai ter só você! O que é isso? Nada mais importante é mais fácil. Eu estou conseguindo um pouco mais de ammo. A atrasação chega lá Ah, fica jogando Raidener Fora de vista? Não é aqui, ó Peraí, aqui Tome Tudo bem, Karlak. É hora de desarmar Por lá Pulei ali na frente, onde ele está a desarmar Ataque de desarme Não deu, de novo Tá bom, tá bom Outro relâmpago Até cair Desenvolvindo Monty Desenvolvindo 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 O que está aqui? Desenvolvindo 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 O que está aqui? O que está aqui? Desenvolvindo 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 Não pode se acelerar. A cursa foi levantada, a terra se deslizou das sombras, o reino de Céthricas e a morte da vida está terminada. A sua coragem foi testada e, pelo menos, você tem triunfado. Porra, não tive nenhum segundo lugar, né? Mudou só um pouquinho. Basicamente, a gente criou a árvore de Balinor, uma das árvores. A árvore de Balinor A árvore de Balinor Não, não levou pra mim. Você não vai o pedaço? Preparações para minha inauguração são completas. Não, Lord Gortash. Nós foram interrompidos. Uma briga na cidade. Mais severa esta vez. Então você veio cair em minhas casas. Eu me desculpe, Sgt. Mas mesmo eu não posso permitir o fenômeno natural para cease. Me desculpe, meu senhor. Mas há panique na rua. Os pessoas estão medo. Talvez os pessoas estaria calma se você mantém o seu nervo. Eu espero melhor do que o cabelo flamengo do que correr medo de uma tremor em terra. Volte aos seus atos. Atos, atos, atos. Atos, 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 atos. Sim, senhor? Não, senhor. Riba e corta sua cabeça, senhor. O seu plano está se desculpando, Lord Gortash. Dê-me uma razão não te cortar com riba. Contra-se, Orin. Nós precisamos nos preocupar em reunir os cães, ou o cérebro vai se libertar. Estes desculpados são apenas o começo. Ninguém de nós esperamos os prism-bearers matar Cetheric. Eles vão viajar para a cidade. Vamos fazer-nos dar-nos um bultúrbano. Bem-vindos. Eu desejo para te desculpar, para te desculpar, para ver a tua escala brilhar na lua. Pelo tyrant. Pelo amor. Aqui para você, eu arrastei toda uma família de carne vivendo, em Livington, em High Sun. Eles vão sater minha ameaça amanhã. Oh, mas amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã... Minhas ameaças vão ameaça novamente. Ai, mó paz. Finalmente, um pouquinho de paz, né? E, olha lá. Descontei aí, gente, Power Man. E criança vendo a live, mano. O que mais? Opa! Tem um Brahma, tudo bem? Não tem problema de fazer fogo aí, se você consegue soltar direto de fogo, caso vocês não saibam, mas beleza. Onde eu tô indo, mano? Eu tô louco. Onde eu tô indo, mano? Eu tô louco. Onde o camp site, a cidade espera em silêncio inútil. Um dorme de longe. Pra ter uma viagem. Tem que tentar encontrar uma rua atrás. Eu não ajudei a exprisa o amuleto? Não temos mais o amuleto Eu achei que eu tinha Enfim né Muita coisa para lembrar em pouco tempo Nem lembro onde eu tinha que colocar ele Mas não vou voltar de novo não O que é isso? 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 Parece que é um bom momento de falar. Estou esperando um pouco de restaço, se eu sou honesta. Há um longo século. O absoluto deveria ser uma coisa do passado, e eu estou com ela. Ainda no risco de angriar o Mr. Fervor. Estou feliz de que não vim para isso. Segundo o que vim para a luz. Dar uma chance a ele. O que você está falando? O cérebro. Mas, mais importante, o crown que ele põe. Mesmo sem ver se eu consigo sentir. A mágica de netheries. Tão pura, tão completa. Eu confundi o que estava sentindo antes. Muitos artefatos de netheries contêm apenas a quantidade de seu poder. O espírito de um efeito de uma memória. O que você sugere? O que você sugere? O que você sugere? Muitos artefatos. Não, não. O que você sugere? A nossa coleção de tomas raros. Não é paralele. O netheries é um lugar de comunicação. Mas, eu tenho certeza que vão ter um ou dois estafedados. Você vai ter que me abençoar a minha sessão, mas, se as minhas desculpas provarem para manter a água, isso poderia ser a resposta a todos os nossos problemas. Fechou. Cadê o Will? Acho que o Will também queria falar para mim. Ei, Raul, você gostou que eu só vi a criança lá, mano? O padre te preserva. O Will sumiu. O Brown... Ah, o Will está aqui. Bom, acho que não tem nada para ele falar, então talvez a cidadã lá não tenha voltado ainda. Então, se não tem nada para dizer, para cá iremos. Hora de ficar, Sad Boy. Não fala comigo não que eu estou depressa, gente. Eu aí domingo à noite pensando, caralho, amanhã é segunda-feira. É, caralho, tem que pagar os boletos, mano. Tanta de energia alta pra caralho, água, meu Deus, mano. Agora essa palavra é muito cara. Caralho, o Nine está no poder. Eu tenho o poder para afastar os três mortos. Se você seguir esse caminho para o seu fim, o Aldebrain não vai responder aos escolhidos. Ela vai responder a você. Você vai liberá-los de seus parásitos e de suas delusões religiosas? Ou você vai usar o poder que você ganha por seus próprios propósitos? Eu vou liberar todos do mal, seria a salvação de Baldur's Gate. Você não terá muito tempo para esperar. Tudo o que você precisa fazer agora é dormir. Mas o dormir não é para você. O que é isso? 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 O nome do NPC aqui, velho. O nome do NPC aqui, velho. Você está sob ataque, me ajuda. Quero, pelo menos os meus equipamentos. Deixe-me ver o que eu posso fazer para ajudar vocês. E todo mundo morreu. Só não vem a pica, mano. Fica aí brincando abaixo da sua e o que acontece? A voz dela comando, 1 de dano por turno. Aí é fado, né? Eu sou a Fúria, eu sou a morte. Alvo coberto por sombras, aonde mano? Fuja pelo portal antes que a absoluta suba o controle. Ih cara, não tinha visto essa condição. Agora temos um problema. Muita, você linda do arborado! É que minha câmera está ali em cima, mas eu tenho 3 minutos para fugir, gente. Para esse portal ali atrás. E aí amigos, os outros parados vão ficar aí parados? Olha o outro também. Os outros parados vão ficar parados. Eu estou tentando, minha senhora. Que caminho está presente? Que caminho está irem para mim? Uma linha para mim. Isso é difícil. Nada vai estar no meu caminho O que é isso mano, capotou minha pantera aqui Oxi Capotou a pantera foda Hevo O que é isso mano, capotou minha pantera aqui O que é isso mano, capotou minha pantera E o que é isso mano? Eu vou assentar Em um campo de engenho Tomou? Não tomou? Surpresa? Eu juro que estou tentando, mas assim, eu sou meio devagar para chegar nos lugares. Tem que continuar indo. Vamos pôr a planterinha. Vai todo mundo junto ou só precisava ir um? Ah, beleza. Só precisava chegar um. O que é isso? A Fortaleza do Esqueleto do He-Man? A fortaleza do Esqueleto do He-Man? A fortaleza do Esqueleto do He-Man? É super forte da mechiga. Estou aqui, me dê! Estou sob ataca! Não consigo esperar, sim. Não consigo ficar idê-lo. Ação, não ação. Vamos, vamos! Estou ainda respirando, apesar de tudo. Os devidadores de Terex são mais aliados? Então tá, né? Acho que é noite gastar isso aqui. respirar profundo e mova. Acontece-me. Sem misericórdia. Se você quiser, você não vai perder a sua mão. Estou em frente. 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 Vamos! Vamos! Adios! Estou em frente. Estou em frente. Estou em frente. Estou em frente. Um dia, eu vou pegar uma briga. Estou em frente. Eu não posso guardar eles de volta. Calma aí, senhora. Estou indo. Estou em frente. Não é over. Venha para o espalho. Estou em frente. Tem um devador de mentes ali. O Imperador. Que isso, mano? olha a pedra toma before you do anything i am your ally we are in danger oh shit a mind flayer the githyanki is the source of protection against the absolute i must subdue him or everything we've worked towards is lost don't let my fall deceive you i am the one that's been protecting you you saved a child from a viper back in the druid's grove you saved the us and the night song from her song cage you let me live last time we were here that we brought blackout's wrong upon you ok your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need no help me i preferi a forma de anãzinha mas ta bom vai tentar ler os pensamentos devorador de mente se é que eu sigo? vou tentar quando eu sou burro não vou gastar inspiração eu quero realmente ler vamos ver, vamos ver se ta mentindo despite your best attempts to be subtle the mind flayer's awareness is everywhere you blunder in its presence like a wargpup learning to walk you must be joking I am telling my thoughts directly into your head but if you insist on taking a look for yourself be my guest ok i think that your colourful existence today could have prepared you for this the smile the smile the smile the smile the horror subsides you were left with only one coherent thought you must do whatever you can to subdue the githyanki happy? now join me fight i think that there was no option now now let's go we can turn the tide i think i think i thought i was going to be a devorador of mente man i will tell you there are some really crazy there are some really crazy there are some really crazy urphus gravity astral the rock the rock resists all attempts to shatter it iiih rapaz ii 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 Vou jogar um raio traçante nesse daqui, talvez. Vou colocar um machadinho ali. Vou dar uma força. A Pantera caindo. Toda fodida, não dá. A Pantera caia que nem bosta. At bitterness. . Lacerar. . . . . . Tem um cara lá em cima e nem vim. Ai, que isso, mano? Abraço infernal. Mano, esses devoradores de intelecto não devoram intelecto nesse jogo, né? Porque nessa quantidade aqui de devoradores de intelecto ia ser muito perigoso pra qualquer pessoa. Tá bom, é verdade. Vamos me pegar a possibilidade de sair pra lá. Eu vou abrir uma mão, Foles. Minha face vai me proteger. Minha face vai me proteger. Vamos ver se eu fomei a gente aí. Se eu me bater, eu vou tomar. Por Orpheus! Por Deus! Consolados. É hora de chamar os brabos então, né velho? Parece que não. Vamos chamar os brabos. Não se engana os brabos. É hora de chamar os brabos. Vamos lá. Esserrelas se declara. Os brabos não? Os brabos não quando depois do outro. Parar ali é foda Ajuda aí imperador Só isso Vou marcar o cara O que você quer dizer? Toma! A little word, have I? Porra, circuito garantido? Caralho, roubado Caralho, roubado Eu preciso pegar o controle sobre os presos de Gajankic A roca resiste todas as tentativas de se despegar Que bravo O que é isso? O que é isso? Tomou ali Quem tem gravidade não toma dano Só porque eu tenho um disparo tão bonito O cara está muito forte Deixa eu ver, cadê o que me batou aqui? Vai exigir? Não tem jeito nem que ele caiu Ainda está no meu destino Isso vai se sentir bem Supermarcha Nossa, nem aqui onde não tem gravidade essa arma consegue voar Vamos lá O cara tem que ir lá porque cadê? E usou quando tinha um alvo Acho que é difícil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você está no príncipe o tempo inteiro? Por que me enganou? Não 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 Você é igual eu Aí você virou essa coisa Um adventurer Eu vim da porta do Balder Mesmo que eu nunca tinha sido constrangido por circunstâncias Eu pedi por Mu Esse desejo Esse desejo me trouxe para as torres de Mu Rai Em uma busca de tesouro Para uma colônia de Mind Flayers Que me chamaram E me mudaram Para o que eu sou agora Caraca Caraca Devorador de mentes com Lore Olha lá Background e tudo Por anos Eu servo o Elderbrain O que você conhece Como o Absolute Eu fui atrasado como qualquer outro Mas eu fui fortalecido Eu cresci E comecei uma nova vida Na minha própria cidade Eu me mantivei Com criminosos Não glamouros Mas há muitos deles Red Mist E eles viram o Batman Eu fiz o meu trabalho Que isso? Eu tive a boa fortuna De conhecer Duke Stillman Nós formamos uma parceria E através dela Eu me tornei a força governante Depois dos Knights da S.H.I.E.L.D. A maior operação mercantil Em Boulders Gate As pessoas me chamaram como O Elderbrain Essa foi a minha influência Mas claro Eles não tinham ideia O que eu realmente era Minha necessidade Minha necessidade Eu fiquei feliz Por um tempo Até que a minha verdadeira Foi descobrida Por ele próprio Lord Gortash Ele me tornou de casa E me tornou de casa E me tornou de casa E me tornou de casa Que eu me tornou de casa Uma vez mais Uma casa Que ele continuou de chamar O Imperador O nome O nome Foi o que eu pensava Para me lembrar De as alturas das quais eu caí Mas eu tenho crescido De isso Encapulou bem Quem eu terá O que foi mais fraco Nos protosses Primeiro protosses Registrado O primeiro protosses O que tanque na esfera Quem que é? Prince Orpheus O filho O primeiro líder O Githyanki O seu poder Foi a causa De sua proteção Contra a voz O Absolut Quando a mãe de Orpheus Saiu Usando Ela tomou o lugar O Blackleaf Declarou-nos Que o Blackleaf Que o Blackleaf Volteu O seu poder Mas Orpheus Viu contra ela E assim Ela o E o E a custody Dentro dessa prison Boundo Deятся Belas Inferno O Orpheus Nunca podia Boundo De Relacion Procedidos Estão perto De Criar O meu E se tiveram Succeder Nós Estamos perdidos Eu estou Relacionado Você O seu poder Ouro Será muito mais fácil de controlar Príncipe Orfeus, filho da primeira líder dos Gitanque. Graças ao poder dele, sem ser capaz de proteger o que é da cometa absoluta, eu perguntei a interromper a comunicação da mente coletiva. É o mesmo poder que permitiu a mãe de Orfeus fomentar a derrocada do Império de Lichy de eras atrás. O poder que ele herdou, que eu maximizei pra você. Quando a mãe de Orfeus foi embora, uma azurpadora tomou o lugar dela. Vláquite, Celta, declarou rainha dos Gitanque. Vláquite queria o poder dele, mas Orfeus se rebelou contra ela. Então, ela selou o Orfeus e ela é a guarda de honra dele dentro desse prisma. Orfeus jamais poderia escapar dos correntes infernais, mas a guarda dele nunca abandonou. Estavam prestes a tirar o prisma do meu alcance. Se tivessem conseguido, seria nosso fim. É um alívio ver que você alcançou o pleno potencial e pode me ajudar a eliminar nossos inimigos. Com Orfeus sozinho, será muito mais que você está se controlado. É, ele é o Zeratul. Vláquite queria a cabeça de você ou do Orfeus quando nos ordenou acessar o prisma? Most certainly Orfeus, he is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vláquite was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackath will be... The great book of grudges... Remains full. Batata. Muito obrigado pelo resob de 40 meses de Batata, obrigado pelo apoio. É... Como o Gortachi e os outros escolhidos tomaram conhecimento do prisma astral? A very good question. One that I have been unable to answer. That Orfeus lives at all, is ruinous to Blackath. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortachi and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortachi sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt that change. My free will returning. I followed the feeling inside. And found Orfeus. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orfeus' revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orfeus is concerned, you are already a lithid. A sworn enemy, just like me. I am not like you, my friend. I am not like you, but I would like you. I am not like you, but I would like you. Denial will not change anything. You have already benefited from that tadpole of yours. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too wailed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. I believe we will have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your life cycle of the Tadpole, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you lend me, I can evolve with you. I understand. Let's hope, then, that your present self will be sufficient to deal with three gods of death and a giant magically enhanced Elder Brain. But in case you change your mind. Is this a pena? Huh? Look after it. Use it when you're ready to evolve. You or your allies. It has vitality enough for you all. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the chosen. The brain has gone to the city and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. The orb hums with cerebral magic, permeable. Maybe I brought... But then you're kind of trouble. The wind has gone to the zone. We must be relaxed. It seems simple enough. Elaísa desapareceu. Orpheus. O único filho de Gith. Ele vive. Não é o visitante de Geith que Vlachith destruiria e Voss liberaria. É Orpheus. O sangue da mãe. O príncipe da Cometa. O que faz de Orpheus uma ameaça tão terrível a Vlachith? Escute perto. O empere falou apenas em half-truths. Para você saber a história de Orpheus, você deve saber a história de Geith e Vlachith. Na verdade, o mestre tem bom é o mestre que dá a oportunidade para os players se matarem sem eles saberem disso. Sim. A Mãe Gith foi criada pela Helis para garantir uma aliança com o arco-devil Tiamat. Tiamat ameaçou os Githyanki, nossos dragões raros. Gith restou na Helis. E o envio de Tiamat proclamou Vlachith nosso rei. O primeiro Vlachith de muitos. É Vlachith 157, que agora a minha gente chama Queen. Sim. A nossa quinta atualmente tem acreditado de morte e morreu por mil anos. Mas foi o primeiro que tentou orpheus assinar. Orpheus foi... é... o único filho de Gith. Ele levou a própria guarda de honra da sua mãe em um golpe contra Vlachith I. Foi o Kithraq Vos mesmo que matou o príncipe em uma batalha viciosa. Ou assim os professores de Vlachith. Mas o príncipe dos Comets foi conosco, subduído por aquele repugnante Illithid. Se a Orpheus for liberdade, ele deria o empire do Vlachith em pedaços e construir uma nova glória das escrapeiras. Mas quer contar uma história. Se matar os players, não terá história. Exatamente. É... Então Vos estava certo. Orpheus é a semente da queda de Vlachith. A sede... e o pão. Toda palavra que Vos falou, ele falou verdade. É verdade. Orpheus é o príncipe daquina. E o príncipe daquina, que conquistou os nossos escravidos. Uma palavra do seu rosto, e as pessoas iriam confundir. Duas palavras, e eles iriam confundir. Duas palavras, e eles iriam confundir. Duas palavras, e eles iriam confundir ao verdadeiro heir. Se a Githyankia é liberada, o Príncipe da Cometa deve levar o caminho. A larva astral do Imperador promete poder excepcional. Ela também promete nos romper além do repair. Esse parásito ossifado não nos faz mais, mas menos. Há um arco onde, de vez em quando, havia fogo. Há um voo onde as nossas souls, de vez em quando, residuam. Eu sei, e eu não vou. O que é sobre ele? Queita porra... É... Quem eram os Githyankia dos Tizoprisma? Orpheus é Honogard. Loyal ao final. Trapped por Vlakeith, na mesma prisma, pegando o seu nobre princípio. Frutalessamente atacando a espéria que contém ele. Eles nos veem como Geich. Tadpold husks e a empressão. Eu regretto as suas mortes. Mas eu pedo de viver como eles periferam. Em serviço de Githyankia. Por que ele é chamado de Príncipe do Cometa? As escrituras históricas descrevem Orpheus como um terrível, terrível criatura. Powerful, além de medida. E entramado pelo Geich. Tão louco com o poder, Queita porra... Queita porra... E entregou os pedidos para seus mestres ilícitos. E, como se fosse, Existe-se. Queita porra... Vláquith espalhou uma imagem falsa de Orpheus como uma perfeita monstrosa e as regras como os maestros que o cortaram. Ela era certa de o medo, eu lhe darei isso. Tanto grande é o Comet, ela poderia chatear o seu reino. O Imperador pode ser louco, mas é certo. O Orpheus pode destruir uma mente gay de Hive. Um talento como esse faz o Prince um poderoso, e um poderoso arma. Por que destruir uma arma como essa, quando você pode contê-la em um relíquio e mantê-la por si mesmo? Por que Vláquith iria querer Orpheus morto quando ele é tão valioso vivo? Uma arma é apenas um alimento, por tanto tempo que ela não se apontou para você. É isso. O princípio de Vláquith o fim foi derrubado de ela. É melhor ter Orpheus morto do que risco seu escoito. É melhor risco o crescimento do Ilythids do que deixar o Prince do Comet dengue-la o deus que ela quer. Percebeu que o Prince meu é um D20? Pô, aí você me subestimou, né, velho? Eu sou burro assim, mas aí também, né? Não é pra tanto, calma lá, velho. Calma lá, velho. Calma lá, velho. Alguém mais que falou alguma coisa? Não, pelo que parece. Vamos ver se agora a gente consegue dormir, né, porque tá difícil. O que aconteceu com o seu cabelo, Brown? Tá branco. Então... Houve um MINDFLAYER dentro do artefato, ou prisma astral, o tempo que tivemos. Parece uma loucura. Mesmo que eu vejo isso com meus próprios olhos. Quanto mais que eu aprendo, mais que eu entendo por que eu fui enviado para retirar essa coisa. Mas não importa agora. É porque ela tá seguindo a Deusa da Lua agora? Eu não vou servir o Shah agora. Nem a Mãe Superior. A Prisma não é mais minha missão. A salvar meus pais... É. Mas eu digressa. Você queria algo? Eu queria saber onde você arranjou essa tinta para pintar o cabelo, porque a gente não tinha no inventário. Ok. O que aconteceu com a gente? Como eu estou indo? Como você está se mantendo? Não seja tão modesto. Eu não me lembro da última vez que eu conheci alguém como você. Talvez eu nunca fiz. E nunca vou de novo. Eu sei. Eu sou o único. Então tá bom, né? Chama. Chama que eu tô online, mano. De cadê? Eu sou casado. Fala com ela. Aqui não tem mais nada. Fala com ela de novo. Não tinha mais nenhuma opção. Seja honesta. O que você acha do novo look? Ahn... Não faz meu tipo é foda, velho. Amiga, eu adorei. Simplesmente um bapô, tá? Bem... Estou feliz de que alguém faça. Talvez eu me acostumar. Eu tenho muito para me acostumar agora. Ahn... Ahn... É, só isso. Agora vamos embora daqui finalmente. Não sei nem onde eu tô, mas esse acampamento aqui... Deu o que falar, velho. O legal é que tipo... Eu tô no capítulo 3, em teoria, desde que eu comecei a live. Praticamente. Uns 15 minutos de... De margem de erro aí, né? Então eu tô 1 hora e 15 nesse acampamento aqui. Eu não consegui pisar ainda no capítulo 3, de fato. O bagulho é louco, mano. Inclusive eu dei um grau no meu fone, no microfone também. Acho que agora tá dando pra escutar bem o jogo pra mim. Pra vocês também tá de boa, pelo que eu tô vendo no medidor. Minha voz também, pelo que eu tô vendo, não tá muito alta e nem muito baixa. Então acho que agora a gente chegou na configuração certa pra... Esse novo fone aqui, velho. Que fica agradável pra mim e pra vocês. Não sei como é que tá aí pra vocês, questão de volume. Espero que seja tudo bem. Eita. Saia do ato 3. Oxi. Acabou o ato 3. Acabei de ganhar com grista. Saia do ato 3. Oxi. Acabou o ato 3. 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 Ele é sinto. Eu não sou. Minha mãe se chamou Emery. Ela foi para comprar algumas verduras para as suas espadas. Ela estava enferma e era suposta de voltar ao mesmo dia. Isso foi o último dia de dez. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. A mãe sempre disse que procurasse um templo se eu precisasse de ajuda. Mas eles... Eles disseram que não pudessem me ajudar. Por causa das circun... Circumstâncias. Isso. Isso. Isso é o que eles disseram. Ok. Ok. Estou quase lá agora. Você pode ver a cidade. Bem-vindos a Rivington. Do norte, do porto. Do norte, da Coração. Tem um pouco mais. Por hora vamos seguir o GPS, vai. Por hora. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu deveria falar. Por hora. O lugar estava vazio. Deixe esses fogos longe da minha família. Deleuvia! Deleu. 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 DOAZEN. Deleu. Deleu een. Deleu. Deleu. Zeit. O que é isso? Foi quase, foi quase É, não vou gastar mesmo Oh, Deus, não Não, não, não Não, não Tinha que tentar mesmo Eu acho que é tudo que você tem, Arthur Quer a sua casa Não, não, não Eu vou ficar olhando Não, não, não Eu também tenho o meu olho em você, caro Beleza, o cara morreu do suço do nada ali, mano E não tem nada que eu posso fazer Tente não ficar debaixo dos meus pés Trabalho feito, o que resta é o seu para sair Tinha um cara só Tinha um cara só Tinha um cara só Tinha um cara só Talvez, como vocês estão me levando Tinha um cara só Tinha um cara só Está bom Tinha um cara só Nenhuma Quase a casa Vamos para o norte Vamos entrar Não me preocupa O que é isso aqui, mano? Um carne só bobo da coxa? O que é essa? O que é isso? O que é isso? Olá, olá e bem-vindos ao Circus dos últimos dias! O mestre extraplanar Circus que existe! Um Circus? Podemos ir? Não! Não é um problema, querido Patron. Benji só tem que ver se você é um morto vício. Benji? É lógico, né velho? É que nem o Ren Pacifista. O Ren Pacifista. O Ren Pacifista que o rio é como pôr e arroz! Não, não, não... Oh, isso é uma primeira. Normalmente eu te permito, mas nesses tempos eu não posso ter chances. Vamos lá. Não é um Circus para você. Bem! É uma boa coisa que eu sou de acordo, não é? Bem-vindos ao Circus dos últimos dias! Seja divertido! E tenha certeza de encontrar a estrela do nosso show, Dribbles the Clown! Ah não, eu tenho que ver o Palhaço Pingo, mano. Eu tenho que ver o Palhaço Pingo. Com licença. O Circus dos últimos dias já voltou. Veja o Gin Drian e Dribbles the Clown. Volta com um novo ato. Ah não, calma, eu vou ter que salvar e ver esse palhaço. Alô, criançada! Ok, deve ser esse cara aqui. Acabe! Cara, eu quero me chamar de feio, mano. Gratuitamente, mano. O que você me chamou? Gratuitos! 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 Você é fortunado de ter me encontrado, Gratuitos! Veja! A Rua de Wondas de Akabi! Volta! Para ganhar preços além da sua pequena imaginação! E para fazer a sua vida miserável mais preenchida! Quinhentos! Quinhentos! Tudo isso! Que tipo de coisa eu posso ganhar? Akabi has traveled across the plains, burning and cumprir all of them! Win the spoils of such conquest! Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot! O que é? Qual que é o grande prêmio? Não há mais perguntas! Espere ou não! Cara, eu quero girar essa roda aí, mano. Deixe-nos ver se você tem favor de luxo! Rodando! Vamos rodar! Vamos rodando! Oi! Vamos aí! Prêmio! Oi! Falhei na percepção! Perdi! Alas! Não! Jackpot! Para você, um burro! Mas... você pode ter isso! Sim! Me derrubar em coínas! E talvez... você vai ganhar o ganho ultimo! A terceira é o charme! A terceira é o charme! De novo! A terceira é o charme! A terceira é o charme! O charme! O charme! É o charme! Que legal! É o charme! Você é bem-vindo, putrid! O charme! Regrava novamente para tentar se butter! Botas da piscadela bem rápidas, mas é o mesmo item, né? É um saco de mofo depois, que bosta. Capa de chuva ao contrário. O portador passa o tempo todo levemente molhado. Eu adoro itens mágicos que são inúteis, mano. Botas de piscadela bem rápidas. Ah, você usa uma capa de chuva para ficar molhado, né? Maravilhoso. É uma capa de pano de chuva. Tem que ter uma pegadinha aqui, velho. Eu acho que tem pegadinha aqui, mano, eu só não sei como descobrir. Vamos investigar mais, talvez alguém fale, talvez a galera aqui deve ser boryngente, não, o que que é isso aqui, mano? Oh, Sr. Hagg, Sr. Stink! Querida, nós temos um cliente! Ahem, ahem... Está o seu campo drogado? Desculpa? Então você veio para o certo lugar, pesquisar nossas criaturas Tony e Bony, ou comissar uma estatua em sua parede. É o nosso tipo de desculpa! A gente matou no primeiro capítulo. Pedrita e Ocito, você é qual dos dois? Bony, ao seu serviço! Ahem! 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 Uau! Linda! Ela não é magnífica? Ela não é magnífica? Sim, ela é magnífica! O jeito que ele falou. Para pensar que ela me escolheu! Por que eu desperto todos os dias com um sorriso na minha cara? Ahem! O que eu posso fazer para você? Quero uma estatua minha para o acampamento. Pô, dá para ver? Minha esposa vai ser ameaçada! Os costumes são o seu favorito, particularmente quando a sua estrutura facial é como... Unique como o seu! Cinco mil! Cinco mil! Ah, acho que vale a pena o investimento, né? Vocês acham que vale, gente? Quero uma estatua de mim nu! Muito boa! Cinco mil por uma estatua, velho! Se você quer aquela irmã que não começa a ver que a PT está com muito dinheiro, aí ele quer tirar o dinheiro dela. Mano... Deixa eu ver o que você tem de produto aí, velho! Pockets a little empty! Worry not! I'm sure we'll find something in your budget! Pockets a little empty! Worry not! I'm sure we'll find something in your budget! Eu realmente não consigo gastar uma estátua de cinco mil! Eu realmente não consigo gastar uma estátua de cinco mil! Esse aqui pode vender que eu não vou usar, esse aqui também! Gosto da minha massa de latander! Um mais 네 que eu vou ajudar... Esse aqui é pior que o meu... O que você tem aqui? Eu não entendi esse cara aí, velho... Quase nada! Agora que eu entendi vocês, cara... O que é isso? O que é isso? Eu não posso dizer minha esposa. Ela vai ser mais irritada. Vamos lá. O que é isso? 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 Não se preocupe. Eu só pego os peitos de pessoas mortas. Isso é legal. Não se preocupe. Calma! Estúpido. 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 Tenho muitas coisas. Talvez para você. Não, pelo menos ele não tem que ter melhor que eu, né? Porque se ele saqueasse tumba e tivesse que ter melhor que eu, ia ficar bem triste. Bom, esse aqui tem mais dinheiro, pelo menos. Essa chamadora aqui, eu realmente não vou usar ela, mano. Abraça e fador. Acho que não combina. Ela é muito boa, mas realmente não combina pra mim. Mas não vou se vender aqui também, porque vai falir se vender. Então eu vou te vender aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegue seu brilhante e pegue! Ah, isso é isso! Me amei o que é isso, Skelly! Ah, Lucille! É José, Grapevine, então Pivot Step! Jake, você tem a graça da minha grande-grandmother. Ah, e Boris! Ah, não, Boris de novo não, mano. Sempre tem um Boris ali. Eu sei que você tem isso em você. Pegue-o! Nós somos décadas daqui. Eu esperava que eles pudessem abrir para desculpas. Não porque minha estrela precisa do suporte. Mas, nesse momento, quem sabe? Fala-me Lucretius. Lucretius. Ringmaster. Necromancer. Trabalhador da noite. Oh! E um amador de vinho extraordinário. Normalmente, eu vou te convidá-lo para minha tente para uma... linda vintagem. Mas, estes desculpas precisam de minha atenção completa. Encontre o meu circo, garoto. Você já viu ele duas vezes, Pinot. A pantera deslocadora presa. Bigode sombrioso, por favor. Vamos continuar com ela. Deixe-me começar uma conversa. Estou não lá. Estou... Estou... Bem... Examinaram a jaula... O que tem para examinar? F... Atenção é só para gastar, né velho? Nossa. Deixe a quieta. Deixe a quieta... Deixe a quieta... Deixe a quieta... Por que bom? Mostraram o que? Anda, seu segredo está seguro comigo Confia Olhe, vejam, eles笑em, eles brinquem com inocência Mas é uma mentira, cada um de vocês é fechoso, cruel Você matou meu amigo, roubam meus cubs Eu roubam, roubam minha caixa, e então você morre Vocês todos morreram Pronto Eu não gosto de me ajudar, o que é isso? O que é isso? O que é que vem me acompanhando? Mas não é Kizzy Estou pronta, o que é que tem, tem um carminho Eu ai no churrasco Quando eu chego no churrasco eu fico assim mano Eu tenho alguma coisa para você comer, eu tenho? Eu nem sei o que é o que é para ele mano Eu nem sei o que é o que é para ele mano, de verdade Eu sei, eu estou louca Jones Gente, me deixe Deixe Espera E o que é isso que tem aqui? Ja Professor� 밖에 Eu acho que ele vai ap MJ Eu acho que ele vai aprender a clã Vamos ver Deixo que ele vai aprender a clã O cara é bom, o cara é bom Você sabe por quê? Por quê? Porque com ele, qualquer coisa é pausável O cara é bom, o cara é bom Ah, curte o barulho aí, parece muito mais O cara é bom aproveitar o show, apertar o 4 aqui mesmo Ele pegou as coisas, saiu de ele Oh, vocês são tão bons amigos Eu tive um momento maravilhoso, mas eu tenho que ir A minha puta triste, velho Ah, bem, se você insistir Como é um trecho mágico? Mas primeiro, eu preciso de um voluntário Com nervos de ferro e o coração de um leão Eu não sei assobiar Quem vai ser? Quem? O cabelo na frente do seu neve Criar quando um chiva passa por você Você? Minha assistente especial Vem lá Pela puta Que cara é essa? Tô puta assustado É só hora de brilhar, Laysman Sobe lá Pela puta assa que tá assistindo o show Imagina fazer isso Vamos lá, pô Fazer essa pelo time, vai Fazer essa pelo time, vai Um round of applause For the stalwart heart Obrigado, obrigado, obrigado Agora, eu sempre digo aos crianças que eles são especial Que cada e cada um deles é uníquo Me diga, o que te faz especial? Vou tomar uma piada do Leo Lins Putz, cara Eu poderia até contar uma aqui Mas quem vai tomar banho sou eu E eu não tenho dinheiro pra vir dar advogado igual ele tem Eu podia mandar aquela Tem aquela do Bora Bill lá também aqui, né? Que é puta mesmo na internet Ah, eu nunca vou esquecer aquela piada do Bora Bill, mano O cara vai mandar um logo daquele ao vivo, velho Ah, então calma, mano Ah, então calma, mano Ah, então calma, mano Ah, até me perdi, o que o cara apertou? O que faz de você especial? Minha coragem, faço algo mesmo que isso me assuste, é verdade Tipo, eu subi no palco Boring, boring Anyone can do that You, my friend, are the most special person in the circus In all of Baldur's Gate Does anyone know why? Eu? Eu? Você é especial, meu amigo Porque eu tenho uma mensagem Só para você Praia o absoluto Você sentiu algo atrás de você O instinto toma o tempo Você não é um esperto, né, amigo? Você não é um esperto, né, amigo? Você não é um esperto, né, amigo? Tô com medo de morrer Aqui vem a ponta Toma Até a Pantera, mano Ah, meu Deus Pô, eu falei com a Pantera A gente tava mó amigão já, velho Essa é a parte do show? Eu não posso ler a piada em presentes Mas deve ser a mesma coisa Mandar no palco aqui, mano Dá dano não letal em quem? No palhaço? Não adianta nada, depois que a gente descansar Vai só ficar agressivo de novo, a gente já testou isso Cara, os caras mataram essas pessoas, mano Que isso? Cara, os caras mataram essas pessoas, mano Que isso? Não tem sido tão estranho É, amigo Os caras acabaram mais perigosos Eu não vou pegar, mano Eu matei a pessoa, segredi Eu sei que a pessoa Ahh Foi sem querer pra caralho Eu só vi que ia pegar depois que eu coloquei nela Eu não vou ver. Eu não vou ver. Hold this, hold this. O que é esse cara que vem? O que é esse cara que vem? O que é esse cara que vem? Hildor, até um bugbear que não vai ajudar do nada. Eu não posso até encontrar meu respirar. A pintura passeio de palhaço é uma habilidade? E mule a gargalhada nefasta. Muito bom. Pudalhada! Help! Now, this is my happy place. Falta mudar só o negócio do lugar. Mas, enfim. O cara é doppelganger, mano. Puxa, vai pra jaula, amigo? Puxa! Toma! O meu caminho será verdade. Aí eu estou, hein. Não, não. Não, não. Puxa! Conexor! Ou é muito mais honesto. Puxa! 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 O que é isso? Você põe, ou você põe... Ui O uso da proganger Esses kiores da proganger não tem não Tô matando a gente assim mano Buscado do nada sem meio de combate Você assistiu o Marshall? Não Bela Sai também no mundo de Harry Potter? Nunca vi não mano Ixi, vai seguir Pelo menos nós não tínhamos matado o real clã Então eu tenho que achar um palhaço de verdade agora Um martelo de palhaço Sempre que essa arma realizar um acerto crítico Ambos o alvo e o agressor Pareceu passar por um teste de resistência de sabedoria Ou sofrer uma crise de riso Que bagulho maravilhoso né FUN Nós vemos isso em você A sede, a arte, a paixão O raço de assassinatos frios e sangrentos que você deixou pra trás Só precisa de ter uns toques finais Vai garantir um lugar pra você e dos favoritos dele Mas ele exige algo verdadeiramente magnífico Um circo apareceu Doppelganger Não é tão bom Hum Sabe as palavras Sabe as palavras Chave da Joga da Fer Quero Falta de soltar isso daqui agora O que é o próximo O que é que tem a dizer O que é que tem a dizer sobre o que aconteceu aqui agora O que é meu família Eles me salvaram quando eu era um jovem Eles não me mataram O que outros Eles me mataram Ele se usou Ele se usou De um sombra De um sombra De um estranho Ele me matou De um sangue 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 Obrigado por me De um sangue Antes de me matou De um sangue Ah, então se não tivésseis Dado o carne pra ele Ele deveria sair da Joga E iria atacar todo mundo Estou ainda respirando Mesmo tudo Mas Quem deu a gente salvou Transcrição e Legendas Pedro Negri